Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Galera, é o seguinte, ó, tamo eu e o Arthur aqui hoje e o Bob. E eu, você não fala? É o desafio do faz opaco. É, faz opaco. Não, é o desafio do hardcore aqui, mano. É o desafio do hardcore. Esse desafio aqui vai lá e três tudo, mano. Você vai falar de longe, mas vai estar aqui com outra câmera filmando. Beleza? Não. Ó, seguinte, cara, esse desafio eu fiz. Seis três que ia ir lá, mano. Não, então, quatro e dois. E é só eu, mas o Bob não quis ir, eu não quis ir. Ah, então vai lá então, pode ir sozinha. Não, pode ir sozinha. Não, mas não é três aí, pode comer até da hora. Pode comer da hora, mas não é três. Ó, não, seguinte, cara, ó. Explica aí, ó, vai ser assim, ó. Tem uns táxis lá, tem alguns táxis. 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 Tem uns táxis, nem não tem esse. Minha professora me ensinou que táxi... O que vocês têm que fazer, cara? Chegar lá e falar assim pro cara, ô moço, me empresta a chave pra nós dar uma volta no carro. É óbvio que ele vai falar que não. Tipo, aí vocês fiquem insistindo, não, só uma voltinha só. Aí vai falar, não, não, não. Aí vocês pegam e falam, então, nós vai sem chave, vai pro lado do carro. Só que aí vocês dão uma volta em volta do carro, é óbvio, né? Porque vocês não tem carga. Vai ver tudo? Não tem carga. Não, pode ir sozinha. Não, mas ó, é o seguinte, cara. Mas ó, é o seguinte, é o seguinte. Olha aqui, escuta. Seguinte, cara. Vocês vão ter que gravar aí pra pegar a reação do cara. Não, mas depois vocês chegam e falam pra isso que tá gravando, que é uma... Não, mas aqui, vem aqui, vem aqui. Fala tua rede social antes, sei lá, mano. Arthur Felixzão, segue lá no Instagram. É bem bom, os fãs já sejam, tá gravando. O meu, o meu é pra bem ser reset, vai lá. Tá bem ser reset, tropa. Vai lá, vai lá, vai lá. Vem meu TikTok. Segue lá. Ô, pera aí, eu vou procurar um aluno melhor pra mim gravar ali, ué. Eu vou subir lá em cima, você não vai não ser reset? Eu não, os caras... Então vai lá filmar lá, mano, você vai narrando, fica atrás da árvore ali, mano. Ai, vamos ver. Vai dar merda, mano. Esses caras, esses caras vão marolar, mano. Tenho certeza, esses caras vão marolar, filho. Esses caras vão marolar, mano. Arthur, Arthur, vem aqui, vem aqui. O último depo... Ô, vocês vão marolar, mano, vocês vão ficar com medo. Eu, eu? Não, vocês vão ficar com medo. Então vai, vai, vamos, vai lá, vai lá. Vou sentar aqui, ó, vou sentar aqui. Ô, vim, gente, que eu tô jogando free fire, tropa. Ali o taxista ali, mano. Eu vou ficar aqui, mano. Os moleque, vai lá, tropa. Ele não vai dar merda, vai dar merda. Olha que pinilinho, dois caras aqui. Vai lá, vai lá, vó. Ita, grava. Ô, vai dar merda, mano. Tô falando, vai dar merda. Que restaurante? Tá vendo restaurante? Lógico, vou lá pedir um sorvete, mano. Vamos. Oi, moço. Opa. Bom? Tchau. Boa tarde. Boa tarde. Você, você tá fazendo o que? Lanche? Faz lanche. Eu queria dar essa flor pra, pra moça ali, ó. Uma flor pra outra flor. Posso? Com a autorização do senhor? Uma flor pra outra flor. De nada. De nada. Tchau. Tchau. Ô, cadê os moleque? Ô, eu falei, mano. Eu ia conseguir, ó. Ô, bão. Que sorveteria, mano? Eu falei que eu ia ali, ó, o palhaço. Não, mas conseguiu. Lógico, mano. Eu falei, cadê o Luquinha, mano? Você cumpriu o desafio? Cumpriu o desafio. Cumpriu mesmo? Cumpri. Cusada, né? Aqui, né, você não tá gravado, né? Acho que o Luquinha tá gravado. Outro, outro. Outro. Tchau, moço. Não deixa a chave do carro pra dar uma voltinha de táxi? Hã? Não deixa a chave do carro pra dar uma voltinha de táxi? Dá uma voltinha primeiro, depois eu não peço. Pode mesmo? Pode. Pode dar uma voltinha de chave do carro mesmo? Não dá assim? Pode. Pode mesmo? Pode lá no trevo, quando você voltar, eu vou. Ah, então deve ser enxame. Então, bora, trouxe. Ué, bora. Eu vou dar uma voltinha de táxi pra cá sem chave. Valeu, meu irmão. Você tá falando alguma coisa, ó. Comenta aí, comenta aí, galera. Subóvel é corajoso ou não é? O desafio da bexiga é marulou, hein? Tá devendo R$50, quanto pro Luquinha. Ela esfundiando o carro, troca. Ela esfundiando o carro. Eu dei uma volta no carro. Os moleque louco. Vou fingir que eu tô do nada aqui. Porra, porra. Rapaziada, o Mac já vazou. Ele ficou com medo, eu acho. Eu acho que eles não feiam bosta nenhuma. Acho que eles não feiam nada. E os caras tão vazando, mano. Os caras vão deixar o outro sozinho, velho. Dá maruco. Vamos lá, os caras vazando. Tá tudo com medo aí. O que a gente fez isso aí, né? Mano, assim, se na mente, é o arco passou por aqui. Não, mas engraçado, rapaziada. Como eu achei por assim, ele falou assim, na hora que eu for perguntar se podia dar uma volta em caixada de carro, ele falou que podia. Ele falou assim, sobe lá em cima no trevo, na hora que vocês voltaram, eu dei a vocês andar, eu falei, mano. Aí eu fiquei sem a ação, entendeu? Não, então não é mais sem chave, então. Aí nem foi dar uma... Aí nem rodou em volta do carro, nem foi nesse carro correr, mano. Porque tipo assim, o outro motorista ficou indo meio desconfiado pra nós, eu fiquei meio com medo, mano. Não sei, sem brincadeira. Viu certo, eu ouvi você girando um táxi lá, mano. Não, porque é... Não, eu tô completando pelo menos um uso mais fácil, ele deixou pra trás, né, Luquinha? Quero estourar a bexiga lá, era fácil. Não, mas ô, ô, Pablo, até agora eu não vi o CN nenhum, cara. Então ele tá falando de nós, não tá fazendo nada. Ah, é todo fácil, quer que eu faço coisa fácil? Vai lá. Eu duvido que cê cata aquele carrinho de neném ali, e empina com ele, cara. Nenenenenene. Aí, então. Aí. Falar na hora deleyimor ou? Não, é o seguinte, cara, vamos pensar num da laude de caughtom告. Então tem um negócio que tem uma surdinha ali, sei lá qual um negócio aqui vai fazer. Não, não, ó. É, no... Tem um chafariz lá, cara. Acho isso, né? Chafariz. Vamos lá? Não, mas vamos deixar eles para mais pra frente, seguinte. Não. Tem uma sorveteria ali, cara, ó. Bem ali embaixo ali. Não, de graça não. Mas isso aqui tem uma flor aqui também, cara. E tá cheio de mulher ali, cara. Cheio, cara. É... Tem fabrica romântica ainda, olha lá. Eu desafio você em catar essa flor aí e sair entregando pra todas as mulheres que você vê aí, cara. Ai, Fabinho, eu não vou... Não, mas, olha aqui, uma motivação, ó, se esse vídeo bater dois mil likes até amanhã, a gente grava esse vídeo. Mas tem que bater, então tem que compartilhar aí. Deixa o likezão aí, já compartilha no grupo, fala, ó, dá like lá que ele vai fazer um gatinho da hora. Mas só tem uma flor aí, a canca vai entregar pra todas as mulheres aqui. Não, fala assim, ó, é de coração, uma flor para uma flor, fala falando umas frasinhas. É louco. Aí, você já deixou cair uma. Não, vai levar outra câmera pra... Já deixou cair uma. Não, faz o seguinte, pra três mulheres. Não. Então tá, três, você escolhe. Ok. Fechou, fechou, bora. Não, mas não pode ser aquelas que tá com Murilo, não. Não, não, a casa lá não conta. Não. Tem que sacar as metas, seu veterinário, principalmente as funcionárias. Não, mas aí alguém, vocês vão lá filmar, mano, que eu não posso. Ah, eu vou lá filmar. Eu tenho namorado, louco, eu não posso fazer essas coisas, não. Ah, eu vou com a câmera escondida, tipo assim, eu vou levando ela assim, ó. Tem que esconder, tá? Vou levar na câmera escondida. Aqui, rapaziada, coloca na câmera frontal, ó. Não. Grava, ó. Aqui, ó, já é. Deixa isso daí com o Pablo e vai você gravando atrás dele, mano. Pode crer, Pabrinho. Mas só que é o seguinte, cara, só se esse vídeo bater, dois mil likes até amanhã, cara. Então, compartilha, deixa o like aí e é nóis, mano. Você quer mandar salve, Arthur? Eu quero mandar salve pra Maria. E o Cê, você recebe? Pra Maria, tamo junto. Pra Gabi e pro Mateus Zero Oficial. Mano, um salve lá pra todo mundo que conversa com a gente no Instagram. É nóis, mano. Segue lá no Instagram, no Pernas de Pau, do Lucas, do Bob, do Pabim, do Arthur, mano. Chama nóis pra jogar um FreeFuzz lá, mano. Um FreeFuzz. Tô no FreeFuzz já. Tá demais, mano. Tá top, mano. Tá top, mano. Tá top, mano. É o seguinte, Carol, tô vendo... Não, mas como tá top, você tá com a camisa aí, né, pessoal? Não, tá mais top ainda, cara. Tá mais top ainda. Mas é isso aí, mano. É nóis, valeu. Deixa o like e... E dois mil likes. Até amanhã. E dois mil likes.